O nível médio das águas na Bulgária já está a começar a diminuir depois das cheias que deixaram as ruas submersas. Conforme a água vai escoando, vai aparecendo o que foi engolido pela chuva intensa, como os produtos agrícolas que se perderam. Só em cereais foram destruídas 500 toneladas de sementes de girassol e 300 de trigo.